O Verão O Verão As nossas praias tão belas todos querem visitar As nossas praias tão belas todos querem visitar Não há outras como elas para uma espéria passar Na Serra Reino Sossego existe tanta beleza Na Serra Reino Sossego existe tanta beleza É bom olhar a paisagem É bom olhar a paisagem Porta da natureza As festas e rumarias nunca faltam com certeza As festas e rumarias nunca faltam com certeza Ouvir cantar e bailar Ouvir cantar e bailar Na maneira portuguesa Somos povo hospitaleiro Muito temos para dar Somos povo hospitaleiro Muito temos para dar Recebemos com prazer Recebemos com prazer Quem nos vier visitar Ouvir cantar e bailar 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 Ouvir cantar e bailar